Cola com o menor aqui, subaqueixos in the rouses to those hampstles hurt Mano, os caras ficam falando que meu pescoço é grandão, Zê Mas é porque o cabelo dá aquela realçada no pescoço, tá ligado? Grande mesmo é meu pau, Zé, cê é doido? Na moral mesmo, cola aqui daquele night, depois eu estou aqui pra trazer mais aquele vídeo pra vocês Aquele vídeo de notícia pesado, né? E hoje a gente tem bastante coisa pra falar aí E assuntos bem polêmicos, não é mesmo, meu editor? O que o pessoal acha é que você não existe E eu vou continuar deixando eles falarem que você não existe Porque eu não vou deixar você falar no canal aqui, Zé Na moral, senão eles vão falar que eles vão parar de me zoar falando que eu estou falando com a parede Estão falando que vocês têm uma porta ali, quem acompanha os stories sabe que tem, tá ligado? Então vem com nós aqui, hoje vamos falar aí sobre a recai de mob parando de fazer show Marco, o que que é isso? O que que tá acontecendo? O trap no Brasil tá acabando Calma, vem aqui na posição que o menor vai explicar pra você E também vamos falar sobre os pais de XXX Tentação, brigando judicialmente pelo isso aqui, ó Money, that's money, baby Tá ligado? E também vamos falar sobre o novo álbum do Gé Santiago Então, você quer colar com o menor? Já se inscreve aqui no canal, ativa aquele sininho Para receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo pra vocês Não deixa de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação Se você quer fazer com que a sua música cresça, conquiste mais views e automaticamente mais visibilidade Chama a gente no e-mail Nossos trabalhos de divulgação são executados por lá Tá ligado? marcosdonescontato.gmail.com É o segundo link do meu canal de vlogs e também de games Então, vem comigo e bora falar sobre isso aqui agora Então, vamos falar aí sobre o assunto mais polêmico do momento, né? Recai de mob Eu já fui notificado inúmeras vezes aqui Em relação a essa matéria Que diz o seguinte Que basicamente a Recai de Mob vai parar de fazer shows Mas calma aí que eu vou explicar pra vocês Em conjunto, bonitinho O que que é isso, tá ligado? A notícia saiu no Tenho Mais Discos Que Amigos, tá ligado? E diz o seguinte no seu título Recai de Mob, um dos maiores nomes do trap brasileiro Anuncia pausa nos seus shows coletivos Quatro dos principais integrantes do coletivo lançaram discos solo recentemente Marco, o que que é isso? Acabou a Recai de Mob Eu estou em choque Não sei o que lá Bem, já teve um negro me chamando E falando até mesmo que isso aí é culpa do clínico Calma, galera Não viaja na missão, não Pega na posição aqui agora, tá ligado? O que acontece? Parou Acabou o show da Recai de em coletivo Por quê? Porque os artistas solos vão fazer show, gente Tá ligado? Não acabou o Recai de Mob não, fio Nossa Não viaja em mim, não É isso que eu queria explicar pra vocês, tá ligado? Sim, possivelmente os shows da Recai de Mob em si Com o conjunto e tudo mais Vão parar de ser executados Porque o Gé Santiago lançou seu álbum Hoje eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho Tá ligado? O Igor também lançou o seu álbum, tá ligado? O Derek também lançou o seu álbum E o Defi Derek lançou o seu álbum Como que os caras vão fazer o show dos álbuns deles, tá ligado? Com as tracklists deles Sendo que os caras também estão fazendo show da Recai de Entendeu? Não tem como Então o bagulho pau quebra, né, véi? A Recai já fez muito show com a equipe Já veio aqui em Belo Horizonte Acho que umas duas vezes Eu fui uma vez Na outra também Eu não lembro onde que foi Mas, mano, os caras já rodou o Brasil todo Fazendo show, tá ligado? Tão falta Tem que lançar mais música também, né? Junto Que eu tô sentindo falta Mas, enfim O que acontece? Mano O bagulho é o seguinte, véi Agora cada um vai fazer seu show Vai ter show do Igor na sua cidade Entendeu? Mas, é, mais ou menos Essa é a vibe que vai ser Ah, vai ter show do Def Delis na sua cidade Vai ter show do Dereck Do Jeff Santiago Isso é bom Pra valorizar a construção do trabalho Que cada um fez No caso, os seus álbuns, tá ligado? Eles precisam fazer show Com as suas próprias músicas em si Autorais E coisas do tipo Então fique tranquilo Não acabou o Recai de Mob Não acabou aí E tudo mais Não tem nada a ver isso, cara Possivelmente eles vão voltar E acho que até o final do ano já Com esses shows aí E logo aí Depois Acho que depois do meio do ano Eles já estão começando a lançar A música com a Recai de em si Novamente também, tá ligado? Mas vamos ver aí Você vai sentir Eu, mano Vou falar pra você O show da Recai E é um dos maiores shows aí Do Brasil, mano Tá ligado? O que eu fui Nossa, tem uma foto Eu não sei se eu vou lembrar dessa foto Mas teve uma Nós foi que nós ficou doido demais, fi E tem eu ali, ó No meio da plateia lá Os caras, não Foi doido demais Curtiu muita onda Enfim Se você não 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 Comenta aqui Que bolinho Comenta aqui Se você gostava do show da Recai Se você não gostava Já comenta aqui sua opinião Agora vamos falar sobre XXX Tentação Muita gente pede muito pra falar Sobre isso aqui no canal E eu vou falar Pra vocês aqui Agora Tá ligado? É Mano Tem muita gente que fala assim Marco Traz mais notícia do X Não sei o que lá Rapaziada O canal ele é movimentado Pela cena Tudo que a cena pede pra falar Nós fala Se não pedir pra falar Não tem como falar Tá ligado? Eu inventar notícia Nem nada do tipo Mas O que acontece É o seguinte Essa notícia saiu dentro do portal Do Rap Mais Então os créditos vão pra eles E diz o seguinte No seu título Ó Meu mãe e pai De XX Tentação Estão brigando Pelo patrimônio do rapper No tribunal Filho de uma mãe Para de gritar isso Mas o que acontece E a notícia diz o seguinte Ó É Conforme relatado pelo The Blast Bernard E onfroy No caso Cleópatra Bernard É o nome da mãe do X Tá ligado? E do Wayne onfroy Estão atualmente discutindo No tribunal Por questões relacionadas Ao patrimônio de XXX Tentação Até agora O motivo exato Da disputa Não está claro No entanto Foi relatado Por meio de documentação Em documentos judiciais Que Bernard Atacou um froy Com provas Com prova de serviço Bem como algum tipo De aviso judicial Os detalhes São desconhecidos Pois os documentos Foram lacrados E ainda diz mais Ó Pra você Que o nome de XXX Tentação Continua escrito Nas manchetes Que infelizmente Nada tem a ver Com a música Durante a sua vida O rapper da Flórida Foi alvo de muitas críticas Na mídia Por seu passado controverso Incluindo alegações De abusos domésticos E comentários homofóbicos O artista Cujo verdadeiro nome É Jassa Dwayneon froy Foi morto no dia 18 de junho E tudo mais Desde então As batalhas legais Envolvendo a sua mãe Criaram histórias De primeira página Dessa vez As coisas ficam Um pouco mais complicadas Pois supostamente Tá enfrentando A Dwayneon froy Pai de XXX Uma briga legal Secreta pela propriedade Do falecido rapper O que acontece Vamos falar sobre isso Desde que Tem muito tempo Que eu não abordo X aqui no canal Mas quando eu abordava Vocês falavam o seguinte A mãe do X Está querendo Fazer dinheiro Com o nome dele E ela deu a entender Isso muitas vezes Tá ligado Porque Ela soltou The Lush de álbum Não sei o que lá Ela soltou Merchandre álbum Não sei o que lá E tudo mais Muita gente interpretou Isso como Uma continuidade Na carreira dela Só que a gente Pegar isso Pra comparar Com a carreira Do Lil Peep Foi totalmente diferente Os merchandres Do Lil Peep Não foram tão abusivos Se é que você me entende Se comparado Aos que fizeram Com o X Que o X lançou Tipo muita coisa Depois que Não estava mais presente Entre nós Tá ligado E ainda diz o seguinte No passado O pai dele Dwayneon froy Teria tentado se envolver Em manuseio Dos bens de seu filho Comparecendo ao tribunal Para uma audiência E notificando um juiz No dia Em que ele gostaria De ser incluído Nas decisões relacionadas A sua música Negócios E mais E tudo mais E daí o que acontece Ali Com certeza Né filhão Com certeza Vamos ser sinceros Tem um interesse Pelo amor de Deus Ninguém quer bobo Não paga de bobo Que não que ninguém quer bobo Se você quer adentrar Dentro da discussão judicial Do seu filho É porque você está querendo Que divida os bens dele Com você Tá ligado Tanto pro lado da mãe Quanto pro lado do pai O que eu acho Que vai acontecer disso É possivelmente O pai dele não vai conseguir nada Tá ligado Que o pai dele Não estava presente com ele Mais na vida dele Quando ele era músico Ou seja É Quem era a mãe dele E ele Vocês sabem a história do X Se você não viu Assistindo o canal Mas É foda né mano O cara vai embora E mesmo assim Ainda continua Remoendo a parada Tá ligado Tipo em relação Em relação aos seus bens materiais Pra dividir o bagulho Tá ligado Eu não quero nem falar Senão eu vou falar bosta Mas eu quero que vocês comentem Aqui embaixo O que vocês acharam disso O que vocês acham né mano Você acha certo Essa discussão aí É É Delis Participações do Derek Também E mano Vários outros bagulhos E até o presente momento Eu não escutei Na verdade Eu escutei uma faixa Que foi a primeira Que leva o nome Aí de intro Tá ligado Ou seja O álbum aí A gente vai ver Como é que vai ser A hashtag Sendo usada do álbum É o bagulho É trap Tá ligado Mas Como vocês sabem Já é Santiago É conhecido aí Pelo flow Mole Não flow mole É o David Ellis né cara Mas pelo flow ali Bem diferenciado Dentro dos seus contextos musicais Eu gosto muito das músicas Ele principalmente Aquela música Novo Rico Tá ligado Então Se você não ouviu O álbum ainda Eu vou deixar uma palhinha E depois eu vou escutar E se vocês quiserem Eu trago o react também Pra vocês do álbum Então já escuta aí Mas O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar Aqui no canal Um vídeo Tá ligado Me segue nas redes sociais O primeiro link Aqui na descrição É o meu contato Pra divulgação Se você quer alavancar Sua música Fazer com que ela cresça Conquista visibilidade E tudo mais Chama a gente lá No e-mail É muito importante Que você chama a gente lá E o segundo link Nada mais É do que o meu Canal de vlogs E também de games Então você já sabe É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Daquele naipe É nóis família É nóis família É nóis família É nóis família Obrigado.